O Pérol tá crescendo no jogo, Pérol. Vai pra cima, acredita, buscou o drible, abriu, bateu pro gol, travou, puxou pra perna esquerda, cruzamento na segunda trave, subiu o Garcês, largou o gol, atrapalho. Gol! O Juan Oliveira, do Pérol, falhou o goleirão Garcês, e de biquinho de chuteira jogou pra rede. O Pérol abre o placar, um para o Pérol, zero, Universidade Católica. Vai terminar o jogo no Uruguai. O Garcês, joga, o Garcês, joga, 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 joga! Ih, que desagradável! Gol! O Martinútil! O Penhal, em mais uma falha incrível do Garcês. Porta quente na mão dele. O Garcês, joga, 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 Tchau.